Gostaria de convidar a todos para participar conosco da audiência pública dia 14 de setembro, quarta-feira que vem, às 9 horas, para discutir um projeto de minha autoria em conjunto com o vereador Daniel Lemos, onde a gente alterará o plano diretor da cidade, exigindo que haja brinquedos adaptados em parques, em centros esportivos e locais públicos para as pessoas com deficiência.